Eu tô recebendo aqui nos estúdios da Capital FM com muita alegria a presença do doutor Leonardo Albuquerque. O Leonardo é presidente da CPI das OS, mas hoje nós vamos falar principalmente de um outro assunto, de um assunto que motivou inclusive o governador Pedro Taques a ir fazer essa caminhada da integração, a rota da integração. Eh deputado Leonardo, o senhor acompanhou o governador nessa caminhada? Bom dia, o prazer de tê-lo conosco. Bom dia, senador Antero, bom dia a todos os queridos amigos ouvintes aqui da Capital. Eu tive o prazer de acompanhá-los até um pedaço da da caminhada que foi feita, dessa brilhante caravana da integração, dessa caminhada de integração, onde o governador Pedro Taques demonstra seu poder de articulação internacional também. Peru, Chile, Bolívia, os governadores eh estiveram se encontrando com vários tratados eh sendo assinados e realmente feito. Ah, como desejo de muitos anos eh do estado de Mato Grosso e hoje concretiza com o nosso governador que demonstra essa habilidade nacional dessa grande representatividade política nacional que é o governador Pedro Taques e agora demonstra sua habilidade internacional também de fechar esses acordos com discussões em todas as áreas, não só comerciais, mas na área de saúde, faremos um grande encontro porque existem cidadãos, cidadãos bolivianos são atendidos no no Mato Grosso principalmente, mas e também vice-versa e na área de segurança, encontraram o secretário de segurança dos estados eh da fazenda, enfim, de todas as áreas houve discussões entre os países para esse alinhamento, para essa realidade, esse sonho que se tornou a realidade. Nós vamos no processo de exportação, que você conhece muito bem, tem na época do Senado, tem essas defesas ao estado de Mato Grosso, o senhor sabe interesse dos estados que não acontecesse no nosso estado, o senhor é testemunha ocular e viva na defesa do estado de Mato Grosso, para que nós possamos ser um estado industrializado, saindo do eixo São Paulo e Amazonas e outros estados, trazer para o estado de Mato Grosso essa realidade. Então, eu tive o prazer de ir até um pedaço da Bolívia, né? E aí depois eu voltei para os trabalhos legislativos, mas estou extremamente feliz como cidadão matogrossense e principalmente com esse desejo realizado de uma região que hoje a ZPE não é a ZPE de Cássia, a ZPE do estado de Mato Grosso. Pois é, e como que tá a ZPE? Quais são os encaminhamentos já feitos para a questão da ZPE? Que não adianta falar que é do estado, que todo mundo fala, como é que está a ZPE de Cássia? A gente tem a sorte, graças a Deus. É porque na verdade a ZPE vai viabilizar economicamente a região oeste. É verdade. O que não é nada mais do que justo, né? Aliás, essa rota da integração é uma das grandes lutas de um grande amigo meu que foi, que foi deputado federal, foi deputado estadual, foi senador da república, eh ninguém defendeu melhor essa rota da integração na política de Mato Grosso do que o ex-senador Márcio Laceda, que sempre lutou por isso e que agora vê, né? O ideal pelo qual ele lutou, não foi realizado na luta dele e poderá ser realizado pelo governador, pelo táxi. Pois é, ele estava lá presente, até agradeci, também disse que ele era o avô da da ZPE, porque o senhor era o neto, daí ele estava presente, agradeci toda a família Lacerda, o Márcio, o senador, o Zezinho e o Pedrinho Lacerda, que ainda está na associação, nas PEC, associação que está à frente cuidando dos trabalhos da ZPE. Nós assinamos o termo de citação, a qual foi liberar dezesseis milhões de reais pra esse início dessa etapa que é a construção do escritório, do ANRA, balança, enfim, das estruturas necessárias da receita federal, pra que se possa começarmos a atrair as indústrias, eu já visito agora neste mês de maio, já vou visitar semana que vem uma uma indústria que se mostra interessada, vamos numa comitiva aí, mais um secretário de estado, pra que nós possamos mostrar o potencial do Mato Grosso e principalmente nós vamos precisar minha exportação e ver nessa rota do Pacífico até que enfim, faltando pouco, porque o Mato Grosso do Sul já fez uma ligação através de autoestradas, o Acre fez com os países vizinhos e o Mato Grosso não, então falta pouco, nós pensarmos na pavimentação de estradas e fizemos essa rota ao Pacífico, não precisa mais dar a volta e ir até Santos pra chegar no Oceano Atlântico e depois dar a volta, não, a gente vai direto eh escoar nossos produtos pelas estradas, autoestradas, chegando aos portos do Pacífico, encurtando e é o mesmo caminho, a mesma distância, você descer para o mas para chegar aos portos você não precisa passar pela cordilheira, essa é a única doutora que eu tenho e passa pela cordilheira, é normal, é tranquilo, a gente ir com carga de soja ali pela cordilheira? É tranquila e essa caravana pode fazer essa percorrer esses caminhos e mostrou o quanto é viável, né? E os outros estados já perceberam esta viabilidade econômica e esse esse modal, claro que nós temos um outro modal que está sendo também muito bem estudado e pronto pra virar uma realidade que são o porto, Santo Antônio das Lendas que pode dar viabilidade, dar viabilidade até o Uruguai, pegar os portos também lá embaixo. Então, Mato Grosso vive um momento mágico, né? De ver sonhos como o ex-senador, sonhos antigos, né? De mais de duas décadas, agora se tornando realidade como políticas públicas para o desenvolvimento do Estado. Graças a Deus existem homens visionários que pensaram e a gente está podendo vivenciar agora eh até brinquei com eles sendo netos, né? De todo esse desses projetos, mas vivenciar esse momento histórico e estar à frente legislando, porque eu fui o relator da lei que eh trocamos que o Estado se tornou majoritário, né? Passou até a maior a cota de ações que possibilitou esse investimento do Estado. Eh então a gente fica muito feliz senador e e eu sei que também que o senhor vivenciou esse momento lá no Senado Federal defendendo o Estado de Mato Grosso. Tá, eu quero saber também como é que estão as tratativas para implantação da hidrovia. Nós temos um porto dentro da cidade de Cáceres que está inoperante, né? Eh no ano passado não houve operações. Cidade de Cáceres que se fala morrinhos? Não, dentro do do município mesmo existe um porto a qual metade é do Estado e a outra metade é de uma empresa privada. Só que não há movimentação de soja, isso já aconteceu muito no passado. Esse ano essa empresa eh o empresário esteve no começo do ano na cidade de Cáceres e disse que voltaria a mobilizar novamente uma pequena carga de soja saindo ali pelo porto. A gente sabe que era muito tortuoso aqueles oitenta quilômetros que depois de morrinhos aquilo vira pra quem conhece vira um lar imenso, né? E e dá toda a viabilidade de tranquilidade, é mais reto pra pra navegação. Mas existe sim, pouca gente sabe que existe esse porto, tem um porto antigo, dentro mesmo da cidade, a margem do rio, igual quando você começa a ponte, Marechão Rondon, se olhar à direita, pra quem vai continuando pra Ponta da Certa e para os outros estados como Rondônia, existe ali. Mas esse porto ambientalmente é condenado. Por causa exatamente da sinuosidade do rio que pode atrapalhar o Pantanal. Perfeito, exatamente. Mas com as novas tecnologias de embarcações, houve uma possibilidade de que uma época determinada. De reduzir a embarcação. Isso, reduzir o tamanho da embarcação e o tamanho, o volume de carga transportada. Então, assim, a viabilidade de transportar a quantidade de soja é só a partir de Santo Antônio das Lendas, antiga fazenda Morrinhos. Mas hoje, com o balizamento, eh, pro GPS, os novos motores de propulsão, as novas embarcações e os seus calados, propiciam que possa fazer um transporte seguro sem afetar as os barrancos do rio, sem afetar o ecossistema do Pantanal, que é a nossa prioridade, a nossa grande riqueza, o patrimônio na universal. Pois é, mas por que não legalizar a partir de Morrinhos e lutar pra instalar o porto lá em Morrinhos? Isso. Porque até Mato Grosso do Sul é legalizado. Perfeito. Por que não legalizar de Mato Grosso do Sul até Morrinhos? Eu acho perfeita a discussão porque o Mato Grosso do Sul conseguiu se organizar antecipadamente o estado do Mato Grosso e é legalizado, não só a questão dos desse transporte intermodal, intermodal, que é hidrovia, mas também da produção eh da agricultura próximo à região de Pantanal. Mato Grosso do Sul também já está à frente nessa legislação e é uma discussão que precisa ser feita, principalmente porque a soja começou uma expansão dentro do Mato Grosso do Sul e o ano passado dessa integração que nós fizemos Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, nós começamos a alguma, algum trocar, fazer um intercâmbio e ver algumas discussões em relação a isso, mas é importantíssimo que o senhor falou ambientalmente o ideal pela não sinuosidade do rio eh seis oitenta quilômetros que é de Cáceres até pela via aquática, claro, até Morrinhos de Santo Antônio da Lendas eh ele é muito sinuoso e difícil de navegação e precisa dessa tecnologia mesmo, a partir daí ele é mais amplo, não é tão sinuoso, né? As curvaturas do rio, então você colocando a tecnologia hoje e fazendo as adequações legislativas ambientais é perfeito, não vai haver nenhum prejuízo, pelo contrário, né? É mais um transporte intermodal e garante o Mato Grosso competitividade do transporte dos seus grãos. Tá, como é que tá a avaliação do governador Pedro Táquios do governo como um todo da região que o senhor faz política, né? Região de oeste na região de Cáceres. Nós passamos mais de uma década que os governadores que passaram viraram as costas pra região oeste e pra outras regiões, mas falando especificamente nessa região sudoeste e um pedaço da oeste a qual pertenço. E realmente não houve investimentos nenhum nessa região que já foi tão rica que foi obesa, toda a riqueza, toda a as mercadorias que chegavam da Europa, passavam por pelos portos, passavam por Casper, o Rio Paraguai pra subir a capital e pra outros estados. Então realmente ela foi esquecida após a Puaia na década de quarenta que houve uma expansão até sessenta, depois foi falado do gasoduto, né? Porque Fernando Henrique Cardoso para o gasoduto e depois disso ela foi esquecida, depois desse período principalmente pros governadores do estado de Mato Grosso. Governador Pedro Táquios ele retomou o olhar pra região sudoeste e oeste do estado de Mato Grosso com essas possibilidades potenciais econômicos, com as suas peculiaridades, ser uma região estratégica para escoar sua produção, para industrializar o estado como um todo. Ele pensa na política pública, é claro que ele pensa que cada região do estado de Mato Grosso tem as suas particularidades e trata os iguais diferentes que é necessário nesse momento para equilibrar essa desigualdade que foi feita nas gestões passadas. Então o governador tem esse olhar realmente de um líder que olha uma região, tem investimentos pesados, principalmente agora nesse primeiro momento na cidade mãe, de onde surgiram os vinte e dois municípios, é um pouco menos que Vila Bela já é antiga também, mas que surgiu os outros municípios daquela região que é Cáceres. Cáceres, estando bem, há uma expansão, uma irradiação econômica para todas as cidades filhas da região e estabelece um desenvolvimento para uma região e queremos interligar, temos regiões vizinhas como o Médio Norte, que é o Chapadão dos Paracis, que estão, estamos lado a lado, mas virar de costas um para o outro. Há necessidade dessa integração para escoar também essa produção que pode vir do Chapadão aos portos e ter uma linha mais rápida para escoar também para o norte do país, Rondônia e outros estados. Então nós estamos em uma região estratégica, o governador faz esse planejamento de uma política pública de desenvolvimento para o estado de Mato Grosso, observando esse ponto estratégico que é a região sudoeste e oeste do estado de Mato Grosso. Deputado, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, sobre a CPI das OES, está encerrada a CPI, falta apenas ler o relatório e votar o relatório? Perfeito. Faltamos apenas apresentá-lo e para os ritos legais, fazer a leitura, a aprovação e a votação do relatório e encaminhá-los para as autoridades. A Secretaria de Estado, o nosso relator, encontra-se sobre tratamento médico, deputado Emanuel, já conversamos que acho que acredito que mais uma semana ele está de volta restabelecido. A notícia hoje é que ele vai ficar vinte e vinte e vinte e um dias de licença. Isso, mas a gente conversando e pelo problema médico, eu sou médico também, acredito que em dez dias seria um tratamento bem feito, sem ser teimoso, como eu venho orientando o meu amigo, um grande abraço, deputado Emanuel, para que faça, se restabeleça o mais breve possível, nós já vamos entregar o relatório para a sociedade, visto que a mensagem da nova lei que normatiza, que qualifica as organizações sociais de saúde do estado de Mato Grosso, chegou a casa, nós estamos analisando, nós vamos estar fazendo a apresentação eh das nossas sugestões, porque a CPI já vinha pedindo e esta semana eu tinha reunido já com o secretário de estado de saúde pedindo, porque mês que vem vence o contrato da primeira que é São Camilo e mais três meses a gente vencerá o contrato da Santa Catarina e a necessidade, o governo entendeu neste momento, a decisão do governo que de se manter este modelo de gerenciamento, então ele fará um novo chamamento público, então é necessário esse acompanhamento para normatização, qualificação e principalmente fiscalização eh dessas entidades de gerenciamento dos hospitais, então a necessidade de acompanhamento e a CPI fica feliz porque cumpre o seu papel, que uma das indicações era essa e nós íamos cobrando, né? Que não é que nós defendemos o modelo, mas nós cobramos essa mudança pra não deixar espaço para os picaretas, deixar espaço pra os maus intencionados virem para o estado de Mato Grosso, porque daí uma entidade séria, como Albert Einstein, Irmã Marcelina, Santa Catarina, São Camilo, não vai trezejar vim, abre espaço pra outros que não tenham o mesmo objetivo e o estado também precisa criar esta política pública do estado de urgência e emergência, que é pra isso que foi criado os hospitais estratégicos no estado de Mato Grosso e ampliar a região noroeste, nordeste e médio norte não tem assistência, tem gente andando mil duzentos quilômetros pra ter um termo de urgência e emergência, isso não é possível, a gente tem que virar essa página o mais rápido possível. Agora, uma última indagação mesmo, e a CPI das cartas de crédito de membros do Ministério Público? Hoje nós temos no telhado? Não, hoje nós temos uma reunião, é, a treze horas, treze horas isso, muito, quinze horas, às três horas da tarde, sobre os próximos andamentos. Fizemos algumas oitivas, principalmente do, daqueles funcionários do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, fizemos uma análise, a equipe fez uma análise contábil, e agora nós reuniremos hoje a tarde pra decidir os novos rumos e as novas oitivas, mas é um bom andamento porque também a CPI da renúncia fiscal nos consumiu bastante essas duas semanas, né? Com a presença do Zé Carlos do Pátio, eu sou membro também desta CPI, então nos consumiu bastante, tivemos eh que encaminhar judicialmente a presença de algumas, de uma, de uma pessoa para uma oitiva, então nós nos concentramos bastante na renúncia fiscal e obras da Copa, até o ex-governador está, eh, né, virar pra da Copa, da CPI da Copa do Mundo semana que vem, será, estará presente pra alguns questionamentos necessários, então nós pegamos essa CPI que existe, o Oscar é da CPI das Copas do Mundo, o Zé Carlos do Pátio é da renúncia fiscal e o da saúde, a CPI da MP que é a mais jovem, ela deu essas duas semanas porque vai ter muitas, eh, muitas oitivas importantíssimas pra essa da CPI, mas hoje a gente já reúne reunião ontem com o presidente, eu sou relator da CPI das Cartas e Crédito do Ministério Público, pra darmos andamento que a gente também não pode parar. Deputado, muito obrigado pela entrevista, seu microfone da capital para alguns esclarecimentos que o senhor queira fazer. É sempre um prazer tá aqui com o senhor na capital e acompanhando com você anterior aqui, todos os nossos ouvintes e dizer a importância dessa dessa rádio que eu sempre acompanho, quando eu vou embora eu vou até um certo um certo ponto acompanhando, gostaria que pegasse mais pra gente fosse mais ouvindo e a viagem passa mais rápido, mas eu deixo um abraço a todo cidadão e lembrando que agora é domingo, dia das mães, não deixar um forte abraço a todas as mães, que Deus as ilumine, essa figura de bondade, de amor que é a mãe, deixa um abraço a todas as mães e estamos à disposição da Assembleia Legislativa que lá realmente se torne a casa do cidadão, que as pessoas se sintam eh a vontade de ir lá e se sintam representadas pelos deputados, vinte e quatro deputados pelo estado de Mato Grosso. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.